Oi pessoal, eu sou a Fernanda Gutierrez e no Fica a Dica de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre FOS 350. Bom, hoje em dia os avicultores eles precisam produzir um alimento seguro e de qualidade. E um dos grandes, os principais problemas que eles encontram hoje na avicultura é o que? A salmonela. E a gente precisa de um produto, um antimicrobiano, que controle ou reduza a salmonela nos aviários. Esse produto precisa ser eficaz, seguro quando a gente fala em resíduos na carne e também é importante que ele não conste na lista dos principais, dos antimicrobianos críticos para a saúde humana. E pensando em todos esses itens, a Orofino traz a solução com o FOS 350, que ele tem período de carência baixo, de apenas um dia. E ele é muito eficaz contra a salmonela. Ele tem eficácia superior quando a gente fala em outros antimicrobianos tradicionais. Além de não constar nessa lista dos criticamentos importantes para a saúde humana. Então vocês podem confiar, podem utilizar o FOS 350, que é um antimicrobiano seguro e eficaz para a sua grande.